Boa tarde, pessoal! Como vocês estão? Estão todos bem? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vou fazer mais um vídeo, né? Vamos agradecer a Deus por tudo, né? Que tá sempre nos derramando bênção. Então, vamos agradecer a Deus por tudo e também quero agradecer a todos vocês que tá aí sempre com a Cleo, sempre no cantinho da Cleo. É sempre um prazer, uma honra. Muito grande ter vocês por aqui. Pessoal, meu vídeo hoje, eu vou falar de plantas novamente, mas antes de eu começar o vídeo, quero pedir pra vocês que estão chegando pela primeira vez, que ainda não for inscrito no canal, se inscrevam aí no cantinho da Cleo, deixem o like de vocês, deixem um comentário. É sempre uma honra e um prazer enorme ter vocês por aqui. Um abraço a todos, todos sejam muito bem-vindos. Pessoal, quero falar pra vocês também que eu vou estar com sorteio de uma planta pra os inscritos que se inscreverem no meu canal aí. Assim que eu completar 2 mil inscritos, eu vou estar fazendo um sorteio de uma planta. Essa planta vai ser um enxerto de rosa do deserto, multicor. E o sorteio vai ser sorteado com os inscritos de Goianésia. Então, atenção aí, meus amigos aí que são moradores de Goianésia, que estão sempre me assistindo, que ainda não for inscrito, se inscrevam aí no canal, deixem no comentário o seu nome, e deixem também se você quer participar do sorteio. que assim que eu completar 2 mil inscritos, eu vou fazer esse sorteio, e esse sorteio vai ser de um enxerto multicores. Então, vai ter mais de uma cor nos enxertos. Então, se você também morar em outra cidade, mas tiver alguém, algum parente, algum amigo, aqui, que possa pegar pra você, você pode deixar lá no comentário também, seu nome, e que quer participar. Se você não deixar seu nome, eu não vou saber que você é daqui, e nem que você quer participar do sorteio, tá bom? Então, você tá sempre aí vendo meus vídeos aí, e quero pedir pra vocês, que eu já tenho mais de mil inscritos, já tô chegando aos 2 mil inscritos, e minhas horas tão poucas, então, tô pedindo aí pra vocês também, ver mais meus vídeos. Meu vídeo tá com pouca visualização, então, tô pedindo pra vocês aí, meus amigos, é ver mais meus vídeos. E é isso, quero deixar um abraço a todos aí, meus agradecimentos, e dizer pra vocês, vamos participar aí do sorteio, vai ser uma planta linda, então, pros amantes aí de rosa deserto, que gostam de planta, deixa aí no comentário aí, né, assiste meus vídeos aí, e tá sempre comentando aí, é seu nome, deixa seu nome, e que você é aqui da cidade de Goianésia, deixa lá nos comentários seu nome completo, que eu vou pegar seu nome, vou colocar no sorteio, e no dia, eu vou fazer um vídeo, mostrando o sorteio, né, e como memoração a 2 mil inscritos. Então, vamos participar, pessoal? Esperando vocês aí, a participação de vocês. Então, vamos começar o vídeo. Pessoal, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Queria dizer pra vocês o seguinte, quando vocês comprar uma planta pela internet, muitas vezes você faz um pedido de uma semente, por exemplo, e quando ela, você planta ela com aquela pressa, né, que ela cresce logo, e vem a dar flor, aí você fica esperando, a vez que você comprou uma semente, que você tá esperando que vinha uma coisa bem bonita, e, às vezes, não vem o que você tá esperando. Então, é meu vídeo de hoje, eu queria mostrar isso pra vocês, que aconteceu comigo, né, eu comprei uma semente pela internet, e tinha ficado de vir umas plantas, né, que eu tinha comprado uma semente, era a semente de umas rosas do deserto, da flor roxa. Na época, eu comprei outras cores, eu comprei de flor amarela, comprei negra, e comprei umas outras também. Mas, eu comprei, sim, mais semente selecionada, semente de qualidade, é, bem bonita, né. Então, eu comprei umas roxas, na época, eu comprei uma semente roxa, de planta, de flor roxa, é, no intuito de vir algumas plantas também roxas. Na época, eu não tinha nenhuma roxa aqui, e eu achava elas muito bonitas roxas, então, eu não tinha nenhuma. Aí, logo após que eu comprei essa semente, eu andei comprando umas roxas também, mas, assim, eu plantei essa semente, com tanta vontade que viessem as coisas bem bonitas, e no final, me deu muita decepção. Então, eu vou virar a câmera aqui, e vou contar a história pra vocês dessas plantas. Ó, pessoal, eu tô aqui com as plantas, que eu separei, né, essa aqui tá bem, uma plantinha bem pequenininha, bem fininha, mas, essa aqui, é semente minha mesmo, essa aqui, não é, das compradas, não. Mas, eu quero mostrar ela pra vocês, que depois eu vou explicar também, sobre ela. A que eu comprei, é, eu comprei 10 sementes, é, de, de, planta roxa, pra vir também, é, de preferência que viesse roxa, e era planta também dobrada, não era planta simples, era planta dobrada, e a semente, é, tinha sido feita em uma planta de flor roxa. Então, eu comprei essa semente, é, achando que, às vezes, vinha alguma cor bem bonita, se não viesse roxa, mas vinha bem bonita, e no final, veio essa aqui, e vou mostrar pra vocês, ela ficou uma planta bem grande, bem forte, por sinal, ó, bem grandona, e olha a flor dela. Não veio nada do que eu tava esperando, né, que eu tava esperando uma roxa, dobrada, olha, veio bem simplesinha, e rosa. Aí, é, às vezes você compra uma semente, né, você, compra uma semente pela internet, aí vem uma planta dessa, aí o que que acontece? você vai, às vezes, ficar decepcionado, ficar contrariado, e muitas vezes, isso aqui não é, é, culpa de, do produtor, das pessoas que, que vende. É, muitas vezes, você pode fazer, a polenização, em uma planta dobrada, e no final, ela vem uma simples, desse jeito aqui, ó. Vou mostrar a outra aqui, que já é polenização, minha mesmo, só pra vocês verem. Tô com essa aqui, ó, essa é uma polenização, minha mesmo, por sinal, ela tá uma planta, bem fraquinha, ela não tá uma planta, é, robusta, bonita, né, e eu acho que ela tá precisando, também, de uma vasilha maior, mas eu plantei ela aqui, deixei ela abrir flor, pra mim ver, que se ela viesse simples, a gente faz cavalo, e se viesse dobrada, a vez vinha uma dobrada, bem bonita, e a gente guardaria, pra matriz. Então, por isso que eu deixei ela aqui, não fiz poda, nem nada nela, até eu ver a coloração da flor, e o jeito. Então, essa aqui, eu abri ela um pouquinho, meio a força, só pra me mostrar pra vocês, a cor que ela veio. Ela veio, uma tonalidade, até bonita, olha, um vermelho, bem forte, né, tem uns, uns, uns toquezinhos, também, rosa, né, uns risquinhos mais rosa, mas o que eu queria dizer pra vocês, o seguinte, essa daqui, foi eu mesmo que fiz a polenização. Então, eu polenizei, duas plantas, ela é a semente, dessa planta minha aqui, é, essa aqui, é a mãe, planta mãe, onde foi gerada a semente, essa aqui é uma, ela é rosa, né, e não tem identificação, ela é sem identificação, mas ela é dobrada, né, eu tirei a flor lá do pé, e trouxe pra vocês verem, porque o pé tá plantado, um vaso muito grande, não tinha como eu trazer aqui, pra mostrar pra vocês. Então, eu tirei a flor lá, e trouxe pra vocês verem. Então, essa, essa planta aqui, ó, foi que gerou a semente. E o pai, que foi o doador do pólen, foi a Golden Fate, que é essa aqui, ó, né, bonita, ela é mesclada, ela é perfumada, então eu tirei o pólen dessa aqui, e polenizei essa daqui. Então, elas são duas flores bem bonitas, vou colocá-la aqui perto, pra vocês, verem, né, como elas são bem parecidas, e sim, bem bonita, as duas perto. Olha, as duas juntas. Olha, as duas bem bonitas, né, então eu fiz a polenização delas, e essas duas resultou nessa aqui, ó, veio essa, simplesinha, olha, a cor é até bonita, mas, olha, não é dobrada. E bem pequenininha a florzinha, ó, se eu pôr ela no dedo, olha, em comparação, tamanho do dedo, tamanho da florzinha, às vezes, na outra floração, ela pode vir dobrada, ela pode vir, é, com a flor maior, ela pode vir dessa cor, e pode vir uma cor diferente. Então, a rosa do deserto, ela é, surpreende a gente. É uma caixinha de surpresa, né, a rosa do deserto. Então, aqui, eu fiz aquela polenização, esperando que vinha uma coisa bem bonita, né, e no final, ó, decepção. Então, é isso que eu queria fazer o vídeo. Às vezes, você compra uma semente aí, vindo da internet, e você, é, compra, assim, naquela convicção, que vai vir uma coisa bonita. Então, você nunca pode esperar que vai vir uma coisa, né, muito bonita, porque ela pode te decepcionar. Então, foi aqui, aqui eu plantei, né, que eu, eu mesmo fiz o acompanhamento, né, fiz a polenização, colhi a semente, plantei a semente, marquei, anotei tudinho, e no final, não foi o que eu esperava, né, não veio uma coisa que eu estava esperando. Então, muitas vezes, acontece isso com você. Você compra uma semente, vindo pela internet, depois, é, quando floresce, não vê uma coisa do jeito que você estava esperando, e aí você fica contrariado, pensa que às vezes o vendedor te passou a perna, é, acha que não está certo aquilo, né, mas muito das vezes, é, a planta, ela surpreende a gente mesmo. Então, eu não fiquei contrariado com o que eu comprei, né, porque a gente já sabe que pode ocorrer esse risco, né, de vir uma simples, então, eu não fiquei contrariado, mas sim, eu queria mostrar para vocês, né, para vocês passarem a ter conhecimento, que às vezes a gente compra uma semente cara, igual a essa que eu comprei, eu paguei 10 reais, na época, na semente, cada semente, me custou 10 reais, eu comprei, de cada cor, eu comprei 10 sementes, então, eu comprei 10 da roxa, comprei 10 da negra, comprei 10 da amarela, e comprei umas outras também. Então, é, você pagar 10 reais em uma semente, que depois vai uma flor dessa aqui, ó, então, é decepcionante, né, a gente fica bem decepcionado, mas, isso aqui faz parte, então, eu quero dizer para vocês que isso aqui faz parte, eu não vou dizer que o vendedor me enganou, né, mas sim, foi bem decepcionante. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, né, meu vídeo, um videozinho bem rapidinho, e queria mostrar para vocês, né, o que é certo e o que não, então, queria fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês, e é isso, e dizer para vocês também, né, sobre o sorteio, que eu estou esperando aí vocês, é, se inscrever no meu canal, né, do país inteiro, do mundo inteiro, quem estiver vendo meus vídeos aí, né, continua aí se inscrevendo no meu canal, mas o sorteio, eu estou dando preferência para os inscritos de Goianésia, é, porque eu não envio planta ainda pelo correio, senão poderia ser, é, geral, né, todo mundo que se inscrevesse aí, poderia entrar no sorteio, mas eu não envio planta pelo correio, então, é, se você morar em outra cidade, fora também, mais longe, mas se tiver, algum parente de vocês, algum amigo aqui na minha cidade, que possa pegar essa planta comigo, que essa planta aí eu vou fazer o sorteio, no dia que eu vou fazer o sorteio, eu vou fazer outro vídeo, mostrando o sorteio, né, o sorteio vai ser gravado, e, e o ganhador, quem for o ganhador, ou a ganhadora, vai pegar comigo lá na feira, então, por isso que eu estou dando preferência para um inscrito de Goianésia, porque eu não envio planta pelo correio, então, era, era isso que eu, mais, meu vídeo, mais para isso, e pedi a vocês também, né, continuar aí vendo meus vídeos, que meus vídeos estão com pouca visualização, né, então, é, continue aí vendo meus vídeos, e vocês que for inscrito aqui de Goianésia, deixem lá, nos comentários, seu nome, e que você é de Goianésia, você deixa, fulano de tal, de Goianésia, quero participar do seu sorteio, se você não deixar desse jeito, eu não vou saber, que você quer participar do sorteio, e se você não deixar o comentário, ela está meia vez, você se inscreve, mas não deixa um comentário, eu não sei, que você quer participar do sorteio, então, você tem que deixar seu nome lá, e falar, sou fulano de tal, moro aqui, ou eu tenho um parente, que pode pegar para mim, então, você pode colocar meu nome, meu nome é fulano de tal, aí, se você deixar assim, seu nome vai ser colocado para o sorteio, e o sorteio, eu vou fazer o vídeo, mostrando o sorteio, no dia que eu completar, dois mil inscritos, então, meu vídeo de hoje era isso, era mais para mim dizer isso para vocês, então, quero, deixar um forte abraço a todos, meus agradecimentos, dizer para vocês, que vocês sempre serão bem-vindos aqui, o cantinho da Cléo, meu muito obrigado, por você estar sempre aí, assistindo, sempre com a gente, um abraço a todos, e até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos. Aí, essa aqui também, era uma semente, que eu fiz também, em planta de flor dobrada, e estava esperando, que vinha uma dobrada bem bonita, inclusive, essa raiz, que eu fiz, esse enxerto balãozinho, era uma raiz de outra planta, que a planta, não foi para frente, né, e, e eu aproveitei a raiz dela, né, a planta, começou a apodrecer, de cima para baixo, eu fui cortando, só sobrou as duas raízes, aí eu dei uma enrolada, uma na outra, coloquei aqui dentro, essa vasilha, plantei, ela veio enraizar, e eu fiz, esse enxerto balãozinho, né, na época, essa aqui, era uma, umas mudas, que eu tinha, é, feito também, para ser, de planta de flor dobrada, né, a gente estava esperando, que vinha dobrada também, veio essa simples, no mesmo, na, numa raiz, eu coloquei essa aqui, e na outra raiz, eu coloquei essa daqui, também, era para ser uma flor, é, de planta dobrada, então, eu estava esperando, que vinha dobrada, né, aí, veio essas duas, maravilha, são simplesinhas, mas eu achei, que ficou bem bonito, bem combinando, né, com essas raízes, esses dois enxertos, e olha, como é que está florida, olha, linda, 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 então, não tem o que a gente reclamar, né, as simples também, são muito belas, do que a gente reclamar, sem, lá, Obrigado.